Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de te agradecer por... Estou muito grato por sua ajuda. Estou muito grato por sua ajuda. É muita gentileza de sua parte. Fico te devendo uma. Eu te dou uma. De nada. Você é bem-vindo. Não at all. Não se esqueça. Anytime. Foi um prazer. Foi um prazer.